O cenário é de destruição, entulhos, cinzas e muito prejuízo. Em apenas uma semana, pelo menos 30 lojas foram incendiadas em Goiânia. Mas o que será que tem provocado tudo isso? Segundo o Corpo de Bombeiros, geralmente incêndios como estes são causados por problemas na parte elétrica. Equipamentos como o ar-condicionado, ligados por muito tempo, podem superaquecer. Mas o grande vilão mesmo é este aqui, olha, a extensão. Emendas como esta não são recomendáveis e podem causar incêndios de grandes proporções, como os que aconteceram nas lojas de Goiânia. Vários equipamentos elétricos ligados numa mesma extensão e isso dá uma sobrecarga na rede e aí vem a derreter, começa um princípio de incêndio e esse incêndio se propaga para aqueles demais materiais que estão ali. Só neste fim de semana foram dois incêndios na capital. Uma loja de impressoras que fica na Avenida Paranaíba, setor central de Goiânia, foi destruída pelo fogo. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas. Mais tarde, um depósito de aviamentos em Campinas também foi incendiado. Na semana passada, uma quadra inteira foi atingida pelo fogo que começou em uma loja de pneus na Vila Adélia, em Goiânia. A fumaça preta podia ser vista de vários pontos da cidade. Dezessete viaturas atenderam a ocorrência. O hidrante mais perto ficava a quatro quilômetros do local do incêndio. Nessa região aqui, que eu saiba, não tem nenhum hidrante. Já está passando a hora de pensar nisso aí, a prefeitura, o estado, para colocar um hidrante aqui. Em cada ponto desses ferrovelhos aqui, em lugares estratégicos, né? Em Goiânia, não existe um levantamento com o número exato de hidrantes. O Corpo de Bombeiros diz que tem monitorado, principalmente em locais próximos a grandes centros comerciais. A gente sempre faz solicitações de instalação de novos hidrantes, essa avaliação. Então, o Corpo de Bombeiros está diutornamente preocupado com essa situação. Nós estamos aí fazendo as vistorias, levantando todos os hidrantes, todos os problemas. Então, essa é uma preocupação primária nossa, porque a gente sabe onde que o incêndio pode começar e onde que a gente vai precisar desse recurso hídrico. Peritos estiveram nos locais dos três incêndios. As causas ainda estão sendo investigadas. Infelizmente, como a perícia é complexa, a gente não tem como citar um prazo. Geralmente, dura acima de 30 dias, pode ser até 60 dias, depende de exames complementares de outras fontes. E é muito importante o feedback do bombeiro que atende primeiro o local, que repassa para os peritos também, como que ele chegou, o que ele viu, quando ele começou a controlar e a agir contra as chamas. Então, aí o perito consegue localizar o foco e ali no foco vai estar a causa.